Parou Ai que dor Meu Deus do céu Sai de dentro aí, sobe na árvore Sai, sobe na árvore Esse cara passou pela gente lá no brilhinho Sai daí, sai daí Sai pela janela Sai pela janela O que esse cara tem na cabeça, gente? O cabelo está cheio Meu Deus, o que tem na cabeça, cara? Fica na árvore Pelo amor de Deus, cara Não passa por aqui Nem adianta Nem se fosse bombeiro O bombeiro não quis ir Ele tem que sair da linha Deixa ele, a responsabilidade é dele Avisando a gente Segura ali, só ele para a árvore Agora é ficar ali Ela rodar Ele vai Ele vai Não tem que tomar bombeiro, não Não tem que tomar bombeiro Esse pode vir bombeiro aqui lá na 770 Aqui, só correr na paz Tem um legado com bombeiro Ele vai ficar ali Ele vai ficar ali, mas não passa não Olha a loucura, olha lá Vai lá Olha lá Meu Deus do céu Amor 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 Obrigado.